Quatro assaltantes se passavam por pacientes e invadiram esta clínica de odontologia e oftalmologia no centro de Teresina, nesta segunda-feira, às duas horas da tarde. Eles perceberam também que no local não existe circuito de filmagens. Sem essas provas, fica mais difícil para identificar os acusados. O vigia do prédio, Arthur Pereira, conta que os bandidos usavam duas motos e entraram sem capacetes. Tinha duas funcionárias e uma paciente. Aí o proprietário do prédio chegou em momento. Aí eles abordaram ele aí, mandaram ele sentar e tudo levaram um bocado de coisa aí. As meninas ficaram muito apavoradas, chorando. E a paciente ficou aí. Aí logo, logo em seguida eles pegaram a moto e foram embora. Eles passaram 20 minutos dentro desta clínica, todos armados com pistolas. Eles ameaçavam e xingavam os pacientes e os funcionários. O proprietário, o médico, teve que deitar no piso com a arma na cabeça. Até a aliança dele de casamento foi levada. A atendente que ficou na mira de uma das pistolas, Nilce Lene Ferreira, não conseguiu dormir ontem à noite. Ela não sabe nem como deve proceder no dia a dia, já que devem atender a todos que procuram a clínica. Eles chegaram dizendo que ia marcar consulta, que estava com dor de dente. Tem que receber bem, porque se a gente não receber, já é preconceito, né? Aí fica difícil pra gente. Eles são muito audaciosos, xingam a gente. Eles xingaram vocês? Xingaram, vagabunda, cala a boca, manda a gente calar a boca. E cadê o dinheiro? Quero dinheiro. Eu digo, eu não tenho, eu não tenho. Só tenho minha bolsa aí. Se quiser levar, pode levar. Qualquer coisa, pode levar. Eu mandar ele embora, ele cala a boca, vagabundo. Mas são vários. Eu acho que é o mesmo que assaltaram o da Zona Leste.